Cidade Ativa Online. Você conectado com a gente. Boa tarde, eu sou a Luana e esse é o Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa onde a gente fala de saúde e saúde integral. Se você está chegando por aqui agora, a primeira vez que você está participando, eu já vou fazer um pedido. Deixe o seu joinha, já compartilhe o link com todos os seus amigos para eles conversarem com a gente. Já se inscreve no canal do YouTube da Cidade Ativa Online e deixe aqui embaixo as suas dúvidas e os seus comentários para a gente continuar o nosso papo lá nas redes sociais. Autocuidado é um termo que a gente usa muito por aqui no Saúde Ativa e que também a gente vê muito por aí nas mídias e redes sociais. Recentemente, eu abri uma caixinha de perguntas e uma delas me fez pensar um pouco mais sobre a importância do autocuidado. Para responder, eu pensei exatamente no cuidado com o caos interno que cada um de nós precisa ter. E depois eu fui buscar informações sobre o autocuidado, como ele é entendido, vivenciado e qual o impacto dele para quem pratica e para as pessoas ao redor. Sim, eu descobri que um autocuidado devidamente vivenciado tem um poder incrível sobre a vida em sociedade. Veja só, uma coisa que parte de mim influencia a vida na sociedade de um modo geral. Bom, eu vou compartilhar o que eu descobri aqui com vocês hoje, tá? Bora lá! Para começar, eu quero que você pense aí no que quer dizer autocuidado para ti. Então, pensa aí agora numa definição. Autocuidado é... Pensou? Pois é. Eu fiz essa pergunta para os meus contatos familiares, amigos, colegas, interagentes e tive respostas bem legais que trouxeram aspectos interessantes sobre o autocuidado que eu agrupei e vou mostrar para vocês para facilitar um pouco aqui a nossa reflexão em relação ao autocuidado. Então, acompanha comigo aí as primeiras definições. Autocuidado é cuidar de você. Outra definição, é cuidar do meu corpo, da minha mente e tudo que engloba meus cuidados. Outra, cuidar da própria saúde e higiene. E a outra, autocuidado é você cuidar de si, alimentação, exercícios, leitura, etc. Bom, todas as respostas, sem exceção que eu tive, tinham essa ideia do movimento do cuidar de si, especialmente da saúde. Todas as respostas tinham essa ideia ali dentro delas. E aí, eu fui atrás de uma definição um pouco mais formal, para ver até se o entendimento do que é autocuidado estava ali num consenso daquilo que é estudado a respeito. E aí, nessa definição mais formal, a gente tem que que o autocuidado é o conjunto de hábitos e condutas saudáveis adotados por uma pessoa, as quais visam o seu bem-estar e saúde mental. Então, formalmente, é um conjunto de hábitos e condutas saudáveis. E a definição continua complementando. Então, com esse conjunto de hábitos e condutas, a pessoa, então, se torna apta a cuidar do seu corpo, do seu emocional, da sua vida profissional, das suas finanças, dos seus relacionamentos e assim por diante. Certo? Então, não está tão errado assim, né? Aliás, não tem erro nas definições que eu consegui como respostas. Acompanha comigo aí as três próximas definições. Autocuidado. Cuidar de si próprio na saúde, precavendo doenças e as tratando. Na parte espiritual, cuidando da parte religiosa de seus cultos e o que tem a fazer para se manter a par. Na alimentação, é equilibrar a alimentação para que tudo ande bem, para que assim tenha uma boa qualidade de vida. E, para o ego, é cuidar da aparência, do bem-estar social, da parte sentimental e equilibrar tudo isso. Então, ele traz aqui já uma visão um pouco mais completa. Ele fala da questão do corpo, da alimentação, da aparência, do bem-estar social, da questão do bem-estar espiritual também, inclusive assumindo as suas responsabilidades espirituais e equilibrar tudo isso. A próxima definição que eu recebi. Autocuidado é quando a pessoa se olha de verdade com cuidado, reconhece qualidades e defeitos, aprimora as qualidades e usa a seu favor com responsabilidade. Olhe os defeitos com carinho e cuida para que eles não tomem conta do seu ser. E, com isso, cuidar da saúde mental, espiritual e corpórea, podendo ir a algum lugar que mantenha a fé viva, fazer terapia para se conhecer melhor e saber lidar e controlar a si mesmo sensações e sentimentos. Nessa definição, a gente tem a importância do autoconhecimento e do desenvolvimento da fé, de você se portar com responsabilidade. E a próxima definição, acompanhe aí que autocuidado pode ser muita coisa, desde um mimo singelo, como uma pausa para um chá com bolinho no meio da correria do dia-a-dia, até uma reflexão mais densa sobre os meus próprios comportamentos e convicções. Isso, além do literal cuidar de si, da minha saúde física e mental. Um check-up de como estão os aspectos da minha vida, material, intelectual e espiritual também. Então, nessa definição, a gente tem a importância também desse cuidado com o autoconhecimento, com esse mergulho um pouco mais profundo em si, com essa visão de como as coisas estão caminhando dentro da vida material, intelectual e espiritual. E aqui ela traz a questão dos mimos, dos presentes que a gente pode se dar. Que por muito tempo, era assim que era entendido o autocuidado, como o momento que você se dá de presente, ou você se dá um sapato novo, uma roupa nova, um visual novo, uma massagem, eram presentes, isso era autocuidado, e estava sempre muito relacionado com a questão da aparência. Agora, como a gente, com essa visão que eles trouxeram para a gente, um pouco mais completa, que a gente acabou de ver nessas três definições, a gente vai pensar um pouco sobre cultura do autocuidado. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, vocês notaram que lá na definição formal tem uma parte que diz a pessoa se torna apta a cuidar do seu corpo, do seu emocional, da sua vida profissional, das suas finanças, dos seus relacionamentos, e assim por diante. Vocês se lembram desse momento? Especialmente, aquela parte que diz a pessoa se torna apta. Então, a cultura do autocuidado, ela pode ser aprendida e praticada em qualquer momento da vida, mas existem algumas questões mentais e comportamentais que precisam ser revistas para quem nunca praticou o autocuidado, ou para quem nunca parou para pensar sobre isso, e que quer fazer, para quem está disposto a começar a praticar o autocuidado. Então, uma dessas coisas é entender que autocuidado não é luxo. Autocuidado é necessidade que vai além dos cuidados básicos de higiene pessoal. Ele está relacionado com todas as dimensões da nossa existência. A gente viu as definições um pouco mais completas ali, então cuidar de si não é um luxo. A gente pode parar para pensar, vamos fazer uma analogia aqui, que um luxo seria um presente de alguma coisa que a gente não precisa, certo? Mas se cuidar é uma necessidade constante, diária. Outra coisa é que autocuidado é também questão de tempo. então adquirir uma postura em que a gente reconheça e priorize as nossas necessidades pode levar um tempo, pois significa mudar além dos hábitos e horários, também as crenças que estão profundamente arraigadas sobre autoestima e identidade. Então, você se cuidar precisa primeiro você ter o reconhecimento de que você é merecedor disso, do seu próprio cuidado e de que você é alguém que precisa se cuidar, que tem esta responsabilidade. Só que isso muitas vezes não é linear, tá? Não é que você vai começar aqui e você vai chegar lá no fim numa linha reta. não. Então, vai ter altos, baixos, curvas. O importante aqui é entender que precisa ser constante. Especialmente para quem nunca teve essa postura de autocuidado para além da higiene e comer para não sentir fome. Outra coisa, apesar dos mimos como um bom banho, uma parada no meio da rotina maluca e estressante, um jantar ou uma escapadinha para um tempo na natureza, o autocuidado precisa estar alinhado com os seus valores, pois autocuidado não é uma fuga de tudo que incomoda, tá? Ter um tempo consigo é também guardar um tempo para saber se a vida tem significado, se tem, se você tem sentido amor, alegria, gratidão, se o senso de propósito está presente na vida, no dia a dia, se as coisas que você faz no seu dia a dia estão alinhadas com o seu senso de propósito e se as suas necessidades estão sendo supridas de verdade, se você não está deixando coisas que são muito importantes para você de lado ou para depois em detrimento da vontade dos outros, das necessidades dos outros, tá? Outra coisa, autopreservação é muito importante, certo? Dar limites, dizer não, evitar a exposição em momentos de fragilidade e insegurança, não estar em ambientes que você se sinta mal, tudo isso é muito importante, mas também é muito importante e também é um sinônimo de autocuidado preservar o que há de bom e natural ao nosso redor, né? Porque a gente tá todo mundo aqui, eu tô aqui, você tá aqui, aqui no planeta, então não tem fora do planeta, certo? Uma relação sadia com a natureza pode preservar muito a sua energia, inclusive. Outra coisa, apesar de ser autocuidado, você se cuidar, nem sempre ele vai acontecer sozinho, você se cuidar sozinho. então nos conhecer, nos respeitar e saber o momento de pedir ajuda também é autocuidado. Então cultivar uma rede de apoio com pessoas dispostas a isso é bastante sadio. E aqui a gente inclui também os profissionais, né? Naturólogos, psicólogos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, aqueles que vão poder te ajudar a se manter bem, a se manter em equilíbrio, certo? É ajuda. Eles não vão fazer por você, nós profissionais de saúde não vamos fazer por você, mas nós vamos te ajudar a voltar ao seu centro, a encontrar o seu centro, a se manter no seu centro, certo? E aí, amigos que estejam dispostos a esse movimento de apoio, de ajuda também, é o que a gente chama de rede de apoio. então, uma família com pessoas que se ajudam, que se importam umas com as outras, é uma rede de apoio. Amigos que se importam, é uma rede de apoio. Lugares que tenham, por exemplo, grupos de conversas, rodas de conversas, também é rede de apoio, tá? E aí, boas relações sociais também é uma parte do autocuidado. E aí, tá, a gente entendeu, então, o que precisa mudar dentro da nossa cabeça, né, pra exercer um autocuidado mais completo, mais eficaz. Só que, vamos entender, então, pra ficar um pouco mais fácil, a gente vai separar um pouquinho do que são, dos tipos de autocuidado, pra você poder entender como agir, né? Então, vamos parar e pensar no mais comum, que é o autocuidado na vida pessoal. É aquele que você vai olhar pra você. Então, o autocuidado pessoal, ele está relacionado com a higiene, sim, com a aparência, sim, né, um cabelo penteado, não precisa estar todo desgrenhado, uma roupa bem colocadinha, né, a questão da sobrevivência, em primeiro lugar, o funcionamento do corpo, da mente, então, comer direito, praticar exercícios físicos que você goste, gerir as suas emoções e o estresse no dia a dia, se expressar, né, saber se colocar no mundo, para as pessoas, no seu dia a dia, tudo isso, já estão um pouco mais familiarizados, principalmente você que acompanha o Saúde Ativa aqui, já sabe como funciona, né, é, tudo aquilo que está relacionado com o seu pessoal, é isso, né, o seu corpo, a sua mente, você, esse é um tipo de autocuidado. O outro tipo de autocuidado que a gente pode pensar é o espiritual, esse se relaciona com o cultivo e a manutenção da fé, o reconhecimento dos próprios propósitos, o cuidado com a sua energia, tanto a que você emana, quanto a que você recebe, por exemplo, então, tudo aquilo que está relacionado com a sua existência sutil. Autocuidado em relacionamentos afetivos está relacionado com a capacidade de resolver conflitos com sinceridade, respeitar a liberdade do outro e fazer com que a sua também seja respeitada, demonstração de afeto, dar e receber afeto, é interessante aqui dar uma olhada no ciúme, nesse controle dos ciúmes, porque faz mal para o relacionamento, mas faz mal para quem sente também, né, e está um pouco relacionado aí com a questão da sua autoestima, da sua segurança. ter uma relação respeitosa, se não puder ser amigável e amorosa com os familiares e amigos da pessoa que você ama, com quem você se relaciona, e demonstrar apoio e compreensão diante de problemas, então, tanto você ter este movimento, quanto você receber este apoio e essa compreensão diante dos momentos difíceis dos problemas. autocuidado em casa, ela se relaciona com o cuidado, com a limpeza e organização da casa, das suas coisas, das suas roupas, também está relacionado com a boa relação entre os moradores dessa casa e também com um espaço que seja reservado para si, né, ou para que você tenha ali um momento de descanso, está relacionado também com a preservação da sua privacidade. Autocuidado profissional, ele se refere em aprimorar e atualizar os seus conhecimentos técnicos e habilidades, ter aí uma relação respeitosa com os colegas de trabalho, com o chefe, também estabelecer limites com os horários de trabalho, evitando levar trabalho para casa. A menos que você trabalhe em casa, é interessante então que você respeite o horário estipulado para o trabalho, certo? Isso também te preserva, isso também te mantém um pouco mais saudável. E um aspecto bem interessante que é o autocuidado dentro do financeiro, das finanças. Isso é um hábito que se relaciona, é um cuidado que se relaciona com o hábito de organizar os seus gastos para conseguir comprar e fazer tudo o que você precisa e ainda guardar um pouco para algum tipo de emergência. Existem aí muita gente ensinando como fazer isso, e é uma mentalidade que a gente não tem, uma coisa que a gente não cresce tendo é educação financeira. Também está relacionado com não gastar mais do que você ganha para não se endividar, conseguir planejar os seus passeios, as suas viagens, a compra de imóveis, a compra de automóveis, qualquer coisa que você queira comprar, é interessante que você consiga se organizar, planejar isso, para você poder ter tudo aquilo que você quer, sem se enrolar e sem se endividar. Sem contar que essa organização financeira já ajuda muito no controle do estresse. Então, separamos esses tipos de autocuidado, mas é o tipo de coisa que a gente tem que estar olhando todos os dias e que elas estão acontecendo com a gente a todo momento. Agora, a gente vai olhar mais algumas definições. Acompanha comigo aí. Autocuidado é guardar um tempo para si e se priorizar. Outra, é algo relacionado em cuidar da própria saúde, pegando como exemplo a vida de algumas pessoas. Outra, autocuidado para mim é cuidar da saúde do corpo, da mente e saber dizer não. cuidar de si, se preocupar com as pessoas ao lado e ao redor e ter consciência que somos parte desse universo. E a última definição é poder cuidar da saúde física, mental e se possível espiritual de um jeito que faça sentido para a individualidade. Essas definições que a gente acabou de ver trazem um pouco da relação entre o autocuidado e todos aqueles que estão fora de nós. Então, quando a gente leu lá a questão do saber dizer não, olhar a vida de outras pessoas como exemplo de como se cuidar ou então olhar para o outro ao nosso lado e entender que a gente eu, você e qualquer outra pessoa que esteja junto faz parte desse universo. Então, essa visão desse autocuidado se relacionando com o que está de fora, inclusive quando a gente viu a última definição ali que falou da questão de respeitar a própria individualidade, está relacionada com os próprios valores e respeitar a própria individualidade. É muito interessante você parar para pensar que o autocuidado como essa dinâmica pode acontecer entre a gente e os outros. Mas tem uma coisa que é muito interessante que junto com as definições vieram algumas sentenças como é tudo que eu não faço, para mim é contraditório porque eu cuido das pessoas mas não me cuido, vem muito essas questões assim, sabe tudo aquilo que eu não faço ou com aquela ironiazinha, exatamente como eu faço isso me faz pensar um pouco por que que a definição de autocuidado é uma coisa simples, todo mundo consegue me passar uma mas na hora de praticar por que que é tão difícil essa prática de autocuidado? Bom, talvez seja porque não somos, nós não somos educados para isso, a gente não tem uma cultura de autocuidado pelo menos aqui na nossa realidade brasileira, não tem essa cultura do autocuidado, a gente não é educado assim desde criança a ser responsável por si, a cuidar de si, a entender que você precisa se entender, né, bom, enfim, além dessa questão de não ter o autocuidado, a gente também tem algumas crenças na existência de alguns estereótipos nobres, alguns modelos, como por exemplo o herói que tudo suporta, o bonzinho que está sempre disponível, essa ideia de servir o próximo sem limites, o trabalho vir sempre em primeiro lugar, né, a gente acredita nisso como sendo um exemplo a ser seguido, é também como um sinônimo de sucesso, a gente olha para esses comportamentos com muita admiração e a gente coloca tudo isso na frente do nosso equilíbrio, só que esse lugar de admiração, essa crença de sucesso, é, traz para a gente sentir alguns problemas, como por exemplo, julgamento, senso de menosvalia e preconceitos, então se eu não sou como aquele exemplo, se eu não tenho aquele corpo, se eu não tenho aquele carro, se eu não tenho aqueles amigos, eu não sou nada, eu não mereço nada, sabe, o senso de menosvalia, e aí pode vir uma raivinha junto, e aí começa a julgar a pessoa que tem, ou eu começo, eu não tenho, o outro tem, e eu começo a ter preconceito com o outro que também não tem, como eu, né, quer ver? Esses problemas, eles acabam se mostrando reais e bastante próximos da gente, quando ocorrem, por exemplo, as violências domésticas, o bullying, a dificuldade de se relacionar no trabalho e afetivamente, uma autoestima negativa, a permanência em relacionamentos disfuncionais e abusivos, dificuldade com a autoidentidade, dificuldade em saber quem você é, incapacidade de conversar com pessoas com mais status, e medo de conhecer lugares e pessoas, são alguns exemplos desses problemas que vêm dessas ideias aí de seguir um modelo, de ter um estereótipo. O ato de não se cuidar individualmente gera efeitos no coletivo. Eu vou citar um exemplo aqui que é de fácil compreensão. Por exemplo, quando a gente ensina para as crianças que homem não limpa a casa, que isso é coisa de mulher, que não se pode falar sobre o que a criança está sentindo, então, ela não pode chorar, ela não pode demonstrar aquilo que ela está sentindo. Quando a gente não incentiva as crianças a fazer as suas próprias coisas, quando a gente não dá o tempo que elas precisam para fazer as coisas, como, por exemplo, dobrar as suas roupas, quando a gente não permite que elas se arrisquem para conseguir o que elas querem, a gente abre um espaço imenso para serem adultos fracos, violentos, que não sabem conversar, que são autoritários, que são submissos e que não vão saber buscar soluções para os problemas que a vida apresenta. É meio o que a gente está vivendo hoje, a gente está vivendo aí uma realidade de adultos que não conseguem se entender, é uma geração morrendo de medo de viver, de buscar as suas coisas, de acreditando em coisas que não são reais, né, e não cuidando para mudar a própria realidade. Só que o contrário também é possível. Então, ao passo que a gente ensina para as crianças a se reconhecerem como indivíduos valorosos, quando a gente mostra para eles que eles têm valor, quando a gente mostra para eles que eles são capazes de aprender, desenvolver os seus potenciais, né, então, ah, vai colocar a sua meia? Coloque a sua meia. A criança nunca fez isso, ela vai levar mais tempo para fazer isso. E não adianta você como pai, como mãe, ah, não tenho paciência para isso, tá aqui que eu coloco. Não adianta, você tem que deixá-la desenvolver os potenciais, certo? Quando a gente ensina elas a serem responsáveis por si mesmos, né, quando a gente ensina eles a serem entendedores das suas vontades e buscadores dos seus sonhos, né, quando a gente começa a mostrar para eles o que você quer, por que você quer, isso é importante porque você pode, você quer fazer, vai lá, experimenta, vai cair, vai arrebentar a cabeça, vai, mas precisa entender que existe um caminho e que ele pode, certo? Quando a gente faz isso com as crianças, a gente abre espaço para que elas se tornem adultos mais equilibrados, que não vão estourar em momentos de conflitos, que vão saber respeitar a individualidade a sua e a do outro e buscar soluções para os problemas sem se perder no meio do caminho. Eles serão adultos bem preparados para cultivar boas relações sociais e fortes redes de apoio. E isso muda muita coisa, tá, dentro da realidade. Você vai ter, por exemplo, pessoas se relacionando de uma maneira saudável, sem um espancar o outro, por exemplo. Você vai ter pessoas lidando com os próprios problemas sem que necessariamente se tornem dependentes químicos de álcool, de cigarro ou tantas outras drogas por aí. Entendeu? É um impacto que o entendimento do autocuidado pode gerar. Agora, acompanha comigo aí as últimas definições que eu recebi. Autocuidado é eu proporcionar a mim, seja físico ou emocionalmente, um bem-estar. Fazer o que me faz feliz e principalmente me faz bem. Saber dizer não e impor limites. E sem remorso por fazer tudo isso. É amor próprio e não egoísmo. Outra, é preservar ao máximo o equilíbrio em tudo. Trabalho, alimentação, esporte, saúde, lazer. E a última das últimas é vai além da questão física. É sobre saber seus limites para evitar desequilíbrio sobre si. É sobre saber aproveitar a si mesmo enquanto pensa em si. não deixando a empatia de lado, mas priorizando a si mesmo. Aqui a gente tem coisas bem interessantes. A diferença de amor próprio e egoísmo, a importância do equilíbrio e também do se sentir uma boa companhia. O aproveitar a si mesmo. E aí, quando a gente fala um pouco de autocuidado, tem também muita... como é que eu vou dizer? As pessoas acabam relacionando o amor próprio ao egoísmo, só que amor próprio é autocuidado e autocuidado é amor próprio, mas para muita gente ele ganha essa carinha de egoísmo. E às vezes é difícil separar um do outro do que é amor próprio do que é egoísmo, porque às vezes uma pessoa nunca praticou o amor por si mesma, nunca aprendeu a se amar e aí ela começa a se amar e quando ela começa a se amar ela consegue colocar alguns limites. E aí aquelas pessoas que são afetadas por esses limites acabam falando que a outra pessoa está sendo egoísta. Mas eu li uma explicação sobre isso, sobre o que que é egoísmo e o que que é amor próprio e deixa bem clara a diferença entre um e outro. diz assim que o egoísmo é quando se coloca os seus desejos antes das necessidades do outro e o amor próprio é quando se coloca as suas necessidades antes dos desejos do outro. certo? Então as necessidades elas precisam ser supridas certo? Os desejos eles podem sim ser saciados mas depois das necessidades. Então quando você organiza a sua rotina para que você tenha aí um momento de relaxamento de lazer assim de ficar de boa depois de uma semana exaustiva de trabalho em vez de fazer um programa mais agitado que você nem gosta tanto e que pode ser feito num outro dia num outro momento com pessoas que te convidaram para isso não é egoísmo você está atendendo a uma necessidade de descanso exercendo o seu autocuidado no amor próprio e te digo mais se essas pessoas que te chamaram para esse programa entendem e apoiam a sua escolha de ficar de boa naquele momento você tem uma rede de apoio muito legal tá? E é importante dosar os sacrifícios em prol do outro né? Em prol daquilo que não é necessário se num outro contexto você vai para essa festa cansado dor de cabeça exausto você acha que você vai ser uma boa companhia? Só o fato de você estar lá o que que é importante você estar lá ou você estar de verdade né? Pronto para aproveitar aquele momento também e fazer daquele momento um momento legal se você tá cansado se você não tá no pique não vai ser legal você vai estar suprindo ali o desejo de outras pessoas e negligenciando a sua necessidade então nesse caso você não tá tendo amor próprio nem autocuidado você tá aí fazendo um sacrifício em nome de alguma coisa né? Enfim cada um tem o seu motivo deu pra entender um pouquinho aí dessa diferença né? Aliás bastante do que é amor próprio e do que é o egoísmo são coisas diferentes se reconhecer merecedor de cuidado capaz de realizar sonhos e se mover na vida sair de um lugar conhecido mas cheio de dor e sofrimento se entregar aos seus propósitos buscar ajuda quando necessário comer direito se divertir amar e se deixar ser amado não se levar tão a sério e nem ser displicente consigo mesmo tudo isso nós vimos na definição de autocuidado tudo isso é autocuidado mas nem sempre é fácil ter e praticar eu sei sempre falta algum lugar pra cuidar e gente tá tudo bem desde que não haja desistência desse cuidado desse olhar pra si desse viver que nos faz muito bem mas também afeta aqueles ao nosso redor numa reação em cadeia tá não é possível o autocuidado sem o autoconhecimento não é possível a autoestima sem o autocuidado e não é possível uma sociedade saudável sem indivíduos saudáveis voltando um pouco naquela caixinha de perguntas sobre a relação entre o caos do mundo e o caos interno quem gera o caos interno no mundo é a humanidade quem pode curar o caos do mundo é a humanidade em cada um de nós no cuidado respeitoso da nossa individualidade e no entendimento que o outro também merece ser inteiro assim como a gente então quando a gente reconhece que assim como nós o outro também tem as suas dificuldades também tem as suas necessidades e também tem as suas capacidades a gente começa a funcionar de um jeito diferente então quando a gente muda a mentalidade quando cada um de nós muda a sua mentalidade nós num conjunto mudamos também a mentalidade de uma geração inteira e a gente muda dessa forma o comportamento dessa geração e a gente gera uma nova forma de cultura um novo uma nova forma de viver então essa cultura influencia o modo de viver essa mudança pode ser positiva ou pode ser negativa depende do quanto cada um de nós está disposto a nos melhorar enquanto indivíduos conscientes de si mesmo entende que a movimentação que você faz em você você se transforma as pessoas ao seu redor se transformam você passa esse seu aprendizado esse seu entendimento para outras crianças para outras pessoas e aos poucos todo mundo começa a funcionar de uma maneira um pouco mais equilibrada mas porque aprendeu a importância de ser entende de se cuidar de existir de contribuir para tudo certo então quando você faz alguma coisa boa para você você também emana essa energia de coisa boa para fora de você e lembra que tem uma definição lá que fala que é observar a vida se cuidar observando a vida de outras pessoas isso realmente acontece que a gente consiga então transformar um pouco esses nossos modelos em vez de ser um modelo de sacrifício ser um modelo de integridade e de dignidade certo gente equilíbrio é a chave e o resultado de um autocuidado bem praticado e ressonante socialmente então que a gente consiga praticar mais abraçar o nosso equilíbrio para gerar mais equilíbrio de nós para os outros muito bem muito bem muito bem a gente encerra por aqui eu já vou te pedir para você se inscrever no canal do youtube caso você ainda não tenha feito isso se fez sentido para você curte e compartilha o link com todo mundo para que a gente possa fazer uma corrente de autocuidado ressonante vou te deixar aqui com um vídeo da Casa Beneficente Dr. Adolf Ritz se você não conhece ainda esse trabalho recomendo que você conheça muito vale muito a pena conhecer e quero te agradecer imensamente por estar aqui comigo pela sua companhia pela sua participação e dizer que eu te espero lá no próximo domingo certo então se cuida beijo enorme para ti e até a próxima tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é o primeiro programa que foi dedicado somente, mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Música Porque hoje eu tenho carinho dos meus filhos, com o Bico, estou grávida de novo. Música Música Eu estou assistindo essa camisa aqui, ela é política, porque o pago imposto dela é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o posto do Brasil. Música Música Nós estamos abandonados. Música Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Música Panela, tomar panela, que tem uma pouca vergonha. Música Até para andar de pé você vai ter que pagar. Música O meu vizinho tomou até tiro na perna. Música A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois anos, que morre de fome. Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei para vocês, é, liderança no bairro, sem dúvida nenhuma. Música Eu sou a Luana e quero te contar. Para pensar e conversar sobre saúde e saúde integral. No programa Saúde Ativa, todos os domingos, às 14 horas, aqui na Cidade Ativa Online. Seja bem-vindo. Música E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, Sancela Muito obrigada, que Deus abençoe. TV Online Música 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 Obrigado.